Vamos falar neste momento com o Sargento Antônio, que na noite de hoje logrou êxito em localizar um foragido à justiça e não é do estado de Rondônia, é isso mesmo, né Sargento? É, certo, esse foragido ele é de Mato Grosso, parece que em Mato Grosso ele cometeu um homicídio da ex-esposa, segundo ele já era ex-esposa, ele acabou cometendo esse homicídio lá e constava em uma operação aqui, uma barreira na RO257, conseguimos lograr êxito e capturar esse cidadão aí. Ele comentou para vocês ali, fugiu, como foi a situação lá, que ele acabou retirando a vida da própria esposa, como é que é? Olha, a história que ele contou para a gente é que, segundo ele, teria sido agredido pelos filhos da vítima e que aí acabou numa briga cometendo esse homicídio. E, segundo ele, não sabia desse mandado de prisão, que após o acontecido ele veio para o estado de Rondônia e estava trabalhando aqui na região do garimpo aí. Às vezes as pessoas cometem esse tipo de crimes e, às vezes, sai do estado, vai para outro canto e, como passa tempo, eles acham que a justiça não vai descobrir e a polícia não vai localizar eles. Mas aqui na cidade de Ariquemes tem policiais que sempre estão colocando esse povo atrás das grades para poder pagar a sua pena. Não, certamente a polícia no Itaí vem realizando esse trabalho diuturnamente na cidade de Ariquemes e na região do Vale do João Maria. E aqui a gente tem se empenhado a cada dia mais para que as pessoas não saiam impune e que o cidadão, quando ele tem alguma desavença, alguma coisa, que ele pense bem, que não é a melhor resposta tirar a vida de uma pessoa, que isso é um crime muito grave. E, às vezes, na hora do nervoso, a pessoa acaba fazendo isso, mas achando que vai sair impune. E, realmente, a grande maioria aí a gente tem conseguido capturar e fazer com que eles cumpram as decisões judiciais. Parabéns lá pelo trabalho do senhor. Diga uma coisa, vocês localizaram ele aonde, sargento? Isso aí foi próximo da fazenda Rio Branco, aqui na RO257. Ele vinha de carona com outro cidadão e, em uma checagem nominal, constou o mandato de prisão em desfavor ao mesmo. Ele relatou quanto tempo aconteceu esse homicídio, que ele acabou tirando a vida da ex-pulta? A situação foi em 2007, né? No ano 2007 e, segundo ele, ainda ficou um tempo por lá, mas, em seguida, já veio para o estado de Rondônia, né? E, nesse período, estava foragido aí, mas, salvo engano, o mandato de prisão saiu apenas agora em 2017. Aí, parabenizar mais uma vez. Essa operação que vocês começaram a partir de hoje, qual é o nome dela? Essa é a operação Tiradentes. Ela está sendo realizada em todo o estado e é para aí ver se a gente consegue conter mais a criminalidade. A equipe que está aqui junto com o senhor, os colegas de trabalho? Estamos aí trabalhando com o soldado Ezequias e o soldado Andrade e os demais lá que também participaram. Então, é uma grande equipe, né? Comandada pelo Tenente Consalter. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho